O carro brasileiro, em média, ele emite 147 gramas de CO2. Isso quer dizer o seguinte, em um ano, um carro terno, ele emite 2 toneladas de CO2. Em 10 anos, 20 toneladas. E até o carro ser destruído daqui a 30 anos, 60 toneladas de CO2. Isso quer dizer o seguinte, cada vez que você, consumidor, compra um carro zero quilômetro, você está comprando 60 toneladas de CO2 que esse carro vai jogar na atmosfera até o fim da vida útil dele. Quando você compra um carro elétrico, o carro elétrico em limite zero. Zero CO2. Não tem ruído, não tem vibração, não tem poluição. Zero ruído, zero vibração, zero poluição. E no Brasil, 85% da nossa energia vem de hidrelétrica. Ou seja, no Brasil, o carro elétrico, ele não emite nada, gente. Na prática, é a água que cai em Taiku que alimenta o seu carro elétrico quando você dirige. Tchau, tchau.